Amados irmãos e irmãs, nossa salvação franciscana de paz e bem. Hoje, dia 26 de junho, nossa ordem dos frates menores Capuchinhos faz memória ao beado Tiago de Gazir. Camilo Anad nasceu em 10 de fevereiro de 1875 em Gazir, no Líbano. Vestiu lá para o Capuchinho, aos 26 de março de 1884, foi ordenado presbítero em 1901 em Beirute. Durante a Primeira Guerra Mundial, ajudou na construção de 24 fanatos, 163 escolas, 70 fraternidades da OFS e fundou a Convigração das Irmãs Franciscanas na Cruz do Líbano. Morreu santamente aos 27 de junho de 1954. Foi beatificado pelo Papa Bento XVI em 2008. Que as virtudes desse santo nos façam viver em santidade. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Amém. Amém.